Esse DJ é foda, esse DJ é foda, magistral, 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 Léo, 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 Léo Marachó, Léo Marachó. E aí, Sônia? Vamos lá, vamos lá. Acho que tá faltando um pouquinho de grava aí, fiado. Vai começando, Léo Marachó, o aniversário do Baby Promoto, hoje é sabadão. Hoje é aqui pelo Complexo da Cobra, Léo Marachó. Que dica na área, já que é cedo tudo. Vai começando. E já tá todo mundo chegando hoje no Complexo da Cobra. Minha gente, claro. E já voltando pra cima do Problema, Blame. Pra cima. Vou te empurrar com vontade, vou te empurrar com os todos. Vou te empurrar com vontade. Novinha, tu é futeca, gosta de uma sacanagem. DJ, canada e o bem de dele. É mais uma piranha. E o Léo Marachó. É o Marachó. O Marachó é o palco do show. Obrigado, viu, galera, tudo. Falei, galera, que já tá presente hoje. E desta vez, a gente já detonando no Santo Antônio. E a galera imbatindo. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Quem tá feliz, quem não deve nada pra ninguém. Quem quer curtir, meu irmão, o rock pesado do guerreiro, Santo Antônio, Alô Cristiabidão. Quem tá solteiro joga a mãozinha. Esse rock pesado, canada. Eu sinto com amor, porque sem amor as outras pensam. Obrigado, meu parceiro Luiz Doidão. O nosso parceiro é lindo. O Iacasa Sol, peças e acessórios com a gente também. Nossa amiga Nandi. Tá todo mundo. Eu em tic tac, novinha, fica à vontade. Pode sentar gostosinho. DJ, canada e o magister. Eu em tic tac, novinha, fica à vontade. Pode sentar gostosinho. É o aniversário do baby. Avisa lá que começou de novo, baby. O Magistral. Não. Muita gente chegando. E a gente, claro, já por aqui. Já fazendo a festa. Já fazendo a outra. O Magistral. Botei, avisa lá, avisa lá. Nossa amiga Sueli com a gente. Obrigado a você, viu? Obrigado, Vanessa. E as prima fugitiva. Não é uma razão. Bota. Já começou. Botei. Avisa lá, avisa lá. Quero ver qual que vai sentar. Qual que vai sentar. Olha o cara fina dos cara fina. Bota. Cara fina. E quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima, por gentileza aí. Eu não preciso. Só quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima. E quem tá afim de amanecer, muito chapado, bota o bracinho pra cima com a gente também. Léu, bora, Jô. Vai começando o aniversário do Baby Promoter. E o bagulho já tá doido. Léu, um balajão. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda. Quem tá solteiro, fala assim. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Muitas mulheres solteiras aí. Perigo. Pego o dinheiro com a gente. E muitos homens aí, meu irmão. Já daquele jeito. Esse é o nome da emoção. Ou ele me ama ou ele me mata. Mas acho que ele me ama. Canta mesmo, hein? Tio de canalha. Indo pra rodada em fogo baratinho. Começando. Tem tudo que é. Senta safada. Vale o dia descendo. Obrigado, Tomineu. O nosso grande parceiro Silvio Vasconcerra com a gente também. O proprietário do Complexo da Cobra já com a gente. Um abraço a você, Silvio. Tio de canalha. Tio de canalha. Tio de canalha. Arthur Machedo. Qual é a galera do Arthur Machedo aí, canais? Os falsos é isso, mano? Anda junto e fala mal. Tá com a perna em atremia. O Alexandre Caio. Alexandre. O Alexandre Caio. Tá comigo. O Capetinho. O Capetinho Inísio. O rock já começou a pesar no aniversário do beijo. Cê tá dona, cê tá dona, cê tá dona Fala que esse sentimento Cê tá dona, vai Cê tá dona, cê tá dona E aí meu parceiro Margo Raoni Pra cima do boblê Eu falei na terceira Eu dormi na emoção Já tá todo mundo É o poderoso chefe de BH É o Eric FB Que chabidão o guerreiro sempre batendo forte, né pai? Ai caralho, ó Essa mina é jogada e vai jogar pro malvadão Prepara a bula, baraná Obrigado também, nosso grande parceiro Alexandre Caio de História Com a gente também, né? Já tomando todas O nosso grande parceiro Catré e toda comitiva A passeada do bairro não invadindo o complexo da cobra Já começou Vai no chão, chão, chão E vai no chão Vai no chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Prepara a bula, baraná Olha o André na quarta, mano Cadê o Scarra? Cadê o André? Uau Chão, chão Prepara a bula Cadê o Sul Curitube? Cá glock camuflada com pentão de Robocop Cá glock camuflada O Marajó é o palco do show Vai sarrando, vai Vai Ariane, Santos Sarrando, né? E com gosto Valeu Cheio de malote Cheio de malote Cá glock camuflada com pentão de Robocop Agora Cá glock camuflada com pentão de Robocop Nossa amiga Fernanda com a gente Muito obrigado a você, Fernando Dira Obrigado, Gleice Oliveira Cheio de malote Cadê a Luna Silva, Gleice Oliveira? E aí? E o Robocop O Jajal tá forte O Bruninho tá forte O Camargo também já tá aqui do lado Só os caras E joga a mão Costo, encosto Salve Vale E da Yara Cadê o Rei do Pix, Canaria? Ei, bebê Faz o Pix É tu, Catrê O Rei do Pix, é? E aí, Catrê Pra cima do boblinho Costo, encosto Costo, encosto E joga a mão Nossa, ele vai ser bonito O Jajal tem vibração de sonho Com a gente que pra sair Viu, Bruninho? Tadimaki e Suárez Tadimaki e Suárez Tadimaki e Suárez O Jajal tem o Eide Isso que é vida Cara fina dos cara fina Do J Luiz Doidão Meu DJ Luiz Doidão Cadê o Eide? Isso que é vida Transando todo dia Acorda Acorda pelado Com você do lado Que o nosso amor Nunca viria ontim Tide Léo Vai, Léo Marajó Vai, Tau Tau no Marajó Pra que ser tudo, né, Gandaya? É na onda do Biribau E que ela vai no pau É na onda do Biribau Que ela vai no pau Obrigado também, Bacilato Marcendo Vitor Navaziano Juntos o mais falso Tá todo mundo Magistral Chama ela Vai, Léo E a Fernanda Silva Toma essa cavalana Aline Santos Toma essa cavalana Dale Bimetinas Toma essa cavalana Cadê a tropa do Gamera? Juninho, Thiago Tá chegando o baile Da King Dog, né, Dinei? Mais uma do Douglas Multimarca Dinei, Canária Léo Marajó Ianzini, Lucas Silva Douglas Multimarca Vem da cavalca da puta 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 Tá só começando, né, Gandaya? Vai falar que eu não presto Ou que eu gosto de... Léo Marajó Sabe que tá com a gente O Minas Amiga Tati Marajó está de volta E com certeza vem curtir hoje os amigos Aqui no Complexo da Cobra, viu? Obrigado, Tati Marajó Tá me reúne E tu tava na revoada Porra nenhuma tu tava na revoada Porra nenhuma tu tava na revoada Vem cansada do serviço Quero me envolver Fui pra sua... Se ligando, Canária Aquecendo o guerreiro, né, mano? Léo Marajó O DJ referência O DJ que cresceu E continua crescendo Na região Marajoara Olha o Léo Marajó Olha o Léo Marajó Toca, faz o caqueado Lá de coração, cachorro Lá de coração Lá de coração Lá de coração Lá de coração Au, 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 au Au, 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 au Vai começando o caqueado Começando Tá bem caqueado E com esse caqueado A peito eu tô passando Obrigado meu parceiro Vudogue com a gente também Já no setor Fome nem com essa farra de sono Tá todo mundo A peito eu tô passando É muito caqueado Abora do que Léo Marajó Pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega Lui noidão Joga o anzol Puxa o carretel Joga o anzol Puxa o carretel Meu, faz como é que é Meu, joga o anzol Meu, faz como é que vai Joga, 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 joga Vai chegando Vai chegando Balaçando, vai Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Desce, novinha, desce, novinha, desce, desce, piranha, desce, piranha, desce, piranha, desce Obrigado também meu parceiro, Shada Pop com a gente Messem chegado de Salinas Me curti o som do Guerreiro Dali o Arajun Olha o meu parceiro, Gorda Pra cima do problema É o Guerreiro, é? E tá aqui, e vai pra cima. Ai meu Deus, eu tô passando, mas tô com o DJ Léo Marajó. É no passinho, no passinho, vai. E Alexandre Caio, ele gosta do passinho do DJ. Trame um obrinho no passinho, tararau. E a vaneia, a vaneia, as veneiras da fuga. Ao vivo! Tararau, tararau, no passinho dos Marginal. Tararau, tararau, no passinho dos Marginal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Nossa, amigadete com a gente também. Mulher de musa, GDP. O invadido aniversário do Baby Léo Marajó. Abre a boca do animal, fecha a boca do animal, fecha a boca do animal, fecha o espinho que ela gosta, que ela gosta, que ela é no surreal, que ela é doida, crocodilo ele vem. É a vaba do crocodilo! É o surreal crocodilo do Pará. Com a... O inimiga Pipe Pecina com a gente, obrigado a você, Pipezinha. Agora que o Crocodilo... Ela está sempre fechada com o rock do canal, obrigado a você. Não tá seguindo, vai ser indigno, explode, tá de caio, de impressão, mas não te dizem direto, de copa treze, o crocodilo vai te dar liada em cada. Deixa, furinho só pra ver, já já no palco central. Deixa no esponinho que ela gosta, que ela é doida, crocodilo ele vai morder de frente, e depois eu que vou te morder de frente. Nossa, amiga Laricinha do rock com a gente também. Obrigado a você Laricinha. Alô Drico, é nosso mano! Olha o meu parceiro, o Leco! E a galera já chegando, o Juninho, o Thiago, o Jami, o Teu Vida, a Yara, tá todo mundo representando. Obrigado meu parceiro Neo! O Willi tá com a gente, obrigado a abraçar você Neo! Cadê o Torrado, mano? É história e sorrindo, históris bebendo, históris dançando. Quem tá solteiro canta? E o Catré! E aí Catré, cadê o chão chão? DJ Lúdia é o brabo, porra! E os históris bebendo, históris dançando. E o nome chora! DJ Luiz doidão! E aí, cadê o chão? E aí, cadê o chão? E aí, cadê o chão? O Nelson e o Bertão estão acendo! É o Big Show! Da-lhe, mano! E doido, 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 e doido! Olha o catinhado, olha o catinhado! E vai chegando, balançando, balançando! Faz cara de pau, de pau! Garoto abandonado na Bahia, é capitão de areia É capitão de areia, é capitão de areia É capitão abandonado na Bahia, é capitão de areia E o aniversário do baby, já lotadinho Tá de canalha já já Tem ele, o magistrão Nossa amiga Maracena com a gente, obrigado a você Obrigadinho Aludim Mas sem ti, não dá pra viver E aí, Samira Tem megalana também, já tá comigo Já tá todo mundo invadindo Eu amo você A Ciro Neto com a gente também Rapazé da mansão Marumba Tá todo mundo Dá-lhe dentro Marujando todo o estado do Pará Ele mesmo, o tio brabo E aí, meu parceiro Mike Aquele abraço pra você do Léo Léo O cara fina, meus cara fina O homem do Pix, canal Eita coisa boa Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na plantéia Vão nos aplaudir Meu amigo Calilo Alô Calilo Aquele abraço pra você do Léo Ele e companhia de toda a sua galera Além do que falar Eu amo você DJ Índio é o brabo Nossa amiga Bruna Suelen Com a gente também Marajó E a Maria Tá todo mundo com a gente Que prazerzão, viu Dá-lhe Bruna Que prazerzão, meu parceiro Mike E quem tá solteiro joga o bracinho pra cima Só quem tá solteiro E quem tá solteiro joga o bracinho pra cima Quem tá solteiro bota o bracinho pra cima Por gentileza aí Só quem tá firme, né Ser muito chapado Bota o bracinho pra cima Joga o bracinho pra cima Bate na porta Olha quem chegou, Léo Marajó Quem é, quem é? Celebridade É com o Bruno Leão A gente te ama, viu Bruno Leão Tu sabe que tu tem moral Com os melhores DJs do Marajó Quem é, quem é? Pra mulher O canalho vem de tem O canalho vem de tem E o Léo Marajó E o Léo Marajó Bora, Léo Vai, vai Eu vei ela pra festa Mas levar ela de mim Levar ela de mim Levar ela de mim Olha o cateado da pantera Levar ela de mim Levar ela de mim Aí tu fala Levar ela de mim Léo Marajó que tá tocando E amapu no cateado Léo Marajó que tá tocando E amapu no cateado Bem viadinho Ensina essa música Vem, vem Bem viadinho Obrigado meu parceiro Catré Você com a gente também Que prazer, viu mano O Léo de Catré Faz o cateado da pantera cor de rosa Faz o cateado da pantera cor de rosa Olha o cateado Ele vem Segura o cateado Segura o cateado Segura o cateado Segura o cateado Põe mãozinha pra cima E grita Joga em cima Joga em cima Joga 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 e dá-lhe sal 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 Canta aí vai Você me perdeu Sal 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 E dá-lhe sal Não deu o valor em mim Só os cara doidos Joga a mão E dá-lhe sal 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 E dá-lhe sal E aí Vanessa Se tu fosse mil grau não era esse Era sal Se tu fosse mil grau não era esse Era sal E dá-lhe sal Se tu fosse mil grau não era esse Era sal Se tu fosse mil grau não era esse Era sal Como é que faz? Você prepara que hoje à noite eu vou correr Vou passar pra gente Como é que é? Você vai beber agora vai ligar Você vai beber mais chato O Arthur Maceiro também não é mais jogo Vem toda a galera do Judo somos falsos Obrigado a vocês Dá-lhe sal Arthur Maceiro Ele tá na área né canária Aí o jogo virou 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 Ei Raoni Chegou o Juan Garoto É o meu DJ Luiz Doidão Vai Amar É admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvida Obrigado meu parceiro Mike Soares O meu amigo Galetiza com a gente o Lucas Ele toda comestiva e batida com a gente também Fernandinho e Ariane Santos E a Gabriela também Tá apaixonado Tá lembrando dela é? Isso aqui no Santo Antônio Quem sabe coloca o bracinho pra cima e cana Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Agora a Gini Ele toda a galera Olha o meu amigo Gini Apaixonado Já não sei mais Onde tu estás Nossa senhora de Bacero Raoni Com a gente o Bilhão O Enita Sola Mananjato Mano Turas Obrigado a você mano O Alexandre Caio de Soni também A gente mata Reza saudade Saudade Alexandre Caio Hoje a noite As estrelas Brilham mais Eu quero Gasolina Gasolina Setembro Partiu Macapá Né mano A gente vai tá lá no meio do mundo Pra cima do boblê A Ciro Nazoca Você com a gente Brincada Gabriela Do BF também Brincada Gabi Alô é lindo Caça dois Hoje né Cadana Já tá fechando aqui Viu Se liga e tem Vai Prometo Tentar ser Um amigo parceiro Enel Tatuando a galera A Vanessa A Dayara O que atreve Irmô Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto Sorriso Estarás no nosso Caçamento Enquanto eu vou Exerir Ei DJ Néo Néo Nossa Onde Baceno DJ Valdeck De Sonho também O inimigo Amairo Obrigado a vocês Vamos juntos Onde Baceno Hoje bateu Eu Valdeck Tem moral Ali meu DJ As mudanças Do nosso amor Me entendo O homem do livramento Né mano É verdade Ai o cara Ele chora sempre Eu sofro E choro Propa do Gamela E aí Maiara de imagem Pra todo mundo Quem sabe Vai cantar pra mim Eu me apaixonei Eu me apaixonei Por ela Por ela Eu me apaixonei Nossa Ele vai ser o cara Fina com a gente Eu vim que prazer Viu cara Fina Não vim que aí Vim que tá todo mundo Tá no magistral Que reencontro Que reencontro Eu vou ser Linei Glaucus Só uma loucura Cadê o Glaucuso? Glaucuso Glaucuso Pra cima vai Dois horas Ela sabe a rua Da manhã Que ela não O canalha já chegou O canalha já chegou Com a tropa do robô Com a tropa boa A tropa boa A tropa do robô Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na teta de abaixo E aí A tropa do robô A tropa do robô Do robô A tropa do robô Meninei Olha quem chegou também Com a gente mano A patroa Esté Invadiu hoje Complexo da cobra Abraça você mulher É rock que pensa no meu É bagulho doido É bagulho doido Bagulho doido Obrigado meu parceiro Tchoke e você Com a gente também Brime que a Bruna Você é a Maria Tá faltando ela Maria Dali 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 Um, dois, três Vai E a Vanessa já falou Lembra a senhora Logo mais ela vai subir No palco central Viu mano Acima do problema Geraldo O lado comercial Ribeiro Gente bom Geraldo Cabo de soldado Eu não me devoção Sabe por que Geraldo É para a puta É muita 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 puta Alô Cris Alô Cris Uau Agora tu ouviu né Cris É muita puta Tudo falsa Léo Marajona É meu irmão É verdade Mas é isso que te leva Dessa vida Fabíola Cristiano de Santos Elas no comando Vou te contar Viu Olha o caqueado Do DJ em casa Ei a sequência Eu estou nervoso E aí DJ Baldeque O considerado Ele é a primeiríssima dama Né meu irmão Olha só os cris Ainda é sétimo Natão Alain Lucas Dabidor Alexandre Obrigado também Meu parceiro Marques Soares O homem da bebearia E agora em novo direço Viu Del Marajó Sétima rua De 16 e 17 E é o ponte da emoção Alô Marques Quando bate a saudade Vejo a mensagem E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana Alexandre Caio de Sor Esse tem horário E aí Maldinho Tá tudo certo? Tá tudo beleza? Já já deu cana Ela E tome cana Na minha goela É, DJ Július Que tal a gente se apaixonar? O fato é que você de mim não sai Será que é de Július? Vamos ver Obrigado meu parceiro Macau pra você com a gente também Briga Gabi Alô Bruno Leão Cadê você mano? Esse é o DJ Balne O N.T. Moral Bote Grêmio O Danny Brody Aí o que que se fala? Você jura, é? Eu juro O Andriel Cadê o Betinho, Andriel? Cadê esse cara? Cadê? Sabe o que é foda, canalha? É a tropa do Arthur Macedo Né, Digaçano? Será que é destino Vamos ver Juntos somos mais falsos, né? As crentes Eu que o diga Escolta o perigo De gostar Canta aí, Manu Eu juro O Doutor Silvio Advogado das causas impossíveis do Mário Jó E a galera de Salva Terra Conga, 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 conga E conga, e conga E faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Olha o caqueado Pode ser o que que é Pode ser o que que faz Pode ser o que que é Pode ser o que que faz Já já dei o canalha As aventuras De amor e paixão Eu hoje guardo No meu coração E o canário já botando Botando na pressão Já saiu ver de Deus Botando na pressão E bota, 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 bota na pressão Bota pra cima a latinha de cerveja Bota pra cima a latinha de cerveja Whisky, ré de arreia, arreia Whisky, ré de arreia E arreia, arreia pra arreia Vai Bruno Leão Dá uma sentada, sentadinha Vai sentando no gol de Zila Vai sentando no gol de Zila Vai sentando no gol de Zila Esse cu é mau Esse cu é mau Obrigado toda a galera Já já deu canalha O tempo é curto hoje Mas a gente tá na área Não corre né canalha Sarra-mulo-ramenina 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 Fudeu nobinho doido de Zile Fudeu nobinho doido de Zile Nobinho doido de Zile Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga O aniversário do baby começou Eu gosto quando você senta bom Essa cara de marrenta Nobinho doido de Zile Ai, 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 ai Alô Cris Como é que tá por aí, Gris A gente tá soquecendo, viu galera Tem muitas atrações aí, ó Quando eu vi aquela bunda passando Na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente Passo corra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro A minha cembaça dentro Essa é a cura pro meu velho sofrimento Esse cembaça dentro Aqui comigo, né O magistral Léo Marajó Vendo viajar de avião Mó princesa Mó pressão Vá por Vá por do Balvadão Ela manda beijo Vascarão De quatro Olha o Vá por Vá por aí, ó Vá por Vá por aí, ó DJ Léo Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Vá por Vá por do Balvadão Ela manda beijo Vascarão De quatro De quatro Que prisão DJ Léo Magistral DJ Léo Marajó Ei, Marajó Termina comigo Que eu não tenho caragem De acabar contigo Termina comigo Léo Marajó Essa sequência Do Arthur Marcelo Ele dá valor com a gente Obrigado a você, Arthur Já quer sendo tudo Já já tem canalha Ô canalha Termina comigo O Léo Marajó O Léo Marajó partiu Do que nós Mil para a Coari, viu Acho que nem Léo 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 Vai Quando bate a saudade Veio as mensagens E a porta dela Minha proteção Léo Marajó Que tome cana Na minha Léo Tine Glau Chegou Canário Vontade Liga Mas eu vou E atitude Na vida Dela Só essa Proteção De tela Que tome cana Na minha Léo É DJ E ele Essa sua Saudade É safada Depois que senta Ela passa Depois que senta Ela passa A gente detonando Os BPMs Aqui ó Essa sua Saudade É safada E quando É que senta Nossa amiga Nath Queiroz Com a gente Também Léo Marajó Obrigado a você Sempre nós Queiroz Somos juntos A sua Saudade É safada Ariane C2 Depois que senta Vai Pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar Do coração Pode até beijar E aí Bruno Leão Celebridade em Soura E já já partiu Salva a terra Viu galera Já já tem Léo Lá em Salva a terra Pode me evitar Pode me bloquear E o Canário Não vai conseguir Me deletar Do coração Pode até beijar Mas depois vai ligar É a rena Que é a nossa Revoada Do paixão Fazendo Dododom Dododom Fazendo Dododom Obrigado Mas aí Diododom E aí Valdek Bora beber Bora beber Vai beber Me pegue pra fazer Aquelas parada louca Que eu faço com você E vai beber E já já tem você Ganária Vai beber Léo Marajó, nosso universitário é Vanessina com a gente, também está com a gente. Obrigado a você, Vanessina, Cristiane, Fabíola, tá todo mundo. Alô, Maria. Não tem dia, não tem hora e nem lugar. Alô, Rosane. Meu amigo corta, talvez. Ei, Rosane, cadê o João Play? Magistral. Léo Marajó. Léo Marajó. Fala pra mim o que você vai. Eu não vou me envolver. De rocha, é? Tem cara de quem vai me fazer sofrer. Eu não vou me envolver. O canalha, ele é. Você é só rolê. Mas tem aquele cara que beija bem, né? Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso. Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo. Só mais uma. Prepara tudo, canalha. Vai. Lá vai fogo, mano. Seu beijo vagabundo. Carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder. Apertar, levar pra casa. Vontade de morder. Obrigado, meu parceiro Luiz Doidão. Você com a gente também. O nosso grande parceiro Lino Valdeck. Minha amiga Mayra. Tá todo mundo. Tá de doidão. Levar pra casa. Vontade de morder. Apertar, levar pra casa. E vai, 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 vai. Brota na minha casa. Eu vou te dar o chave em dado. Brota na minha casa. Eu vou te dar o chave em dado. Toma, toma. Meu amigo Baio. Eu quero te abraço pra você. O Geraldo lá no Vodão. Pra toda a galera. Meu parceiro Lego. Ei Lego. Toma rebolado. Toma, toma. O GJ tem leu lá em Salvaté. Toma, toma. Vai fogo. Toma e fulado. Toma, toma. 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 Toma, toma.